Os temas que as pessoas não são sempre horríveis, tá ligado? Ó, por exemplo, Lepo-Lepo. Tipo, o que eu, sério, o que eu posso contribuir pro mundo falando sobre o Lepo-Lepo? É uma dança, cara, é uma dança. Ah, mas porra, o Brasil é uma merda por causa do Lepo-Lepo. Cara, quem dera, se fosse o Lepo-Lepo o problema maior, bicho. Ó, a letra do Lepo-Lepo. Ah, eu já não sei o que fazer, duro, perrapado, consular atrasado. Ah, eu não tenho mais por onde correr, já fui despejado, o banco levou o meu carro. Agora vou colocar uma complicação financeira grande. Agora vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro ou amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu Lepo-Lepo. Ah, entendi, o Lepo-Lepo é a socada que o cara dá na menina. A dúvida é se a mulher tá pelo amor ou se está pelo dinheiro. E aí aparentemente tá tudo bem porque ele transa muito bem. E é isso, tá ligado? É isso que me interessa. Eu não sei, cara, o cara tinha... Ah, eu acho, pô, você nunca pode ter um relacionamento com o Susan tem esse tipo de dúvida na sua cabeça, tá ligado? Tipo, será que a mulher gosta de mim por conta da minha pessoa ou por conta do meu dinheiro? Eu não sei, parece que eu acho que isso passou um exemplo errado pro brasileiro. Mas aqui a gente tem muita cultura das músicas, né? Do dinheiro, ele ser um negócio que você usa pra comer as mulheres, né? Mas a verdade é que os caras realmente tão conseguindo comer as mulheres usando o dinheiro. Então fica uma coisa meio complicada. Como é que você vai falar pro cara? Olha só, pô, que você tá fazendo errado. Pô, você fala, tá cantando aí, pô, porque o dinheiro é o que faz você pegar as mulheres. Mas o cara tá basicamente cantando o dia a dia dele. Então, é... Tem que ver essas mulheres aí que também tão, pô, como um maluco pelo dinheiro, né? A coisa dessas mulheres, eu tô um pouco de saco cheio dessas linhas que... Vou ser sincero, né, cara, pô, o Chico Buarque é um velho. Essa porra de vocês ficam de... Ah, eu ficaria, eu namoraria, daria pro Chico. Coisa do Deus, o cara tomou, porra, parece que tem uma abóbora seca a perna dele, eu imagino. Tá ligado? Então vamos parar com essa conversa de que você daria pro Chico Buarque. Porque, porra, não. Eu não daria pro Chico Buarque, tá ligado? E eu tenho um critério melhor do que o seu. Ketlin. Os temas são muito ruins. As pessoas não mandam temas bons. As pessoas não mandam temas bons. Cavaleiros do Zodíaco. Não é um tema bom, cara. Tipo, adulto falando... Não é um adulto falando de Cavaleiros do Zodíaco, bicho. Depressão. E.T. Queria saber sobre a opinião sobre E.Ts. Se eles realmente existem ou se estamos sozinhos no universo. E.Tobi. E.Tobi.